Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje do MG Record. Cinco pessoas foram assassinadas no Vale do Aço em um curto espaço de tempo, viu? Em um dos casos, três homens foram executados a tiros, sete horas depois, duas mulheres amarradas, amordaçadas e também executadas. O MG Record também vai falar da sede da Vigilância Sanitária em Governador Valadares. Arrombada durante a madrugada de hoje, um homem foi preso e com ele, a polícia encontrou materiais que tinham até a identificação da prefeitura. O suspeito disse o quê? Não fui eu. Em São Pedro do Suaçuí, uma mulher denunciou o marido que guardava armas dentro de casa. Suspeito as usava para manter a vítima calada. Estudante valadarense participa de Torneio Internacional de Física. Agora no MG Record pela TV Aberta e também no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.